As ideias que cada um dos militantes do Partido Socialista presta e contribui para o nosso partido. Os próximos tempos vão, sem dúvida, exigir muito de cada um de nós. Ambição, criatividade, determinação. Saber fazer, como António Costa sabe tão bem. Saber ouvir. Saber ouvir as ideias destes jovens. Saber ouvir a sociedade e os outros partidos. E é com esta conjugação de audácia e de humildade que nós vamos conseguir resistir às dificuldades que tantos portugueses sentem e merecer a esperança que eles carregam no coração. Porque enquanto alguns se alimentam do ódio, nós somos obreiros da inclusão. Enquanto uns semeiam o medo lá fora, nós cultivamos a confiança. Enquanto uns vendem o desespero e a imigração, nós somos mesmo os artesãos de um país com oportunidades para esta geração. Camaradas, que essa confiança, essa esperança e essa inquietação seja a cor viva da nossa identidade e a força da nossa razão. Para que os portugueses saibam sempre que enquanto alguns falam, 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 os socialistas fazem, fazem, fazem. Viva o Partido Socialista, viva a Juventude Socialista, viva o Alentejo e viva Portugal!